Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, estou trazendo para vocês um glitch super easy, um dos melhores glitches que tem quando aparece, quando é possível fazê-lo. Hoje, se você tiver um nível alto de foco, você consegue o passo à profissão do colecionador. Lembrando, para esse método, você vai precisar simplesmente de ter a profissão do colecionador, pode ser nível 1 mesmo, não precisa nem de par, não precisa nem de detector. Hoje, a gente está falando, galera, dessa bebida aqui, essa bebida antiga, ok? Essa bebida antiga é o Whisky Irlandês, tá? Chegando aqui, você vai coletar ela, ela dá 200 XP. A garrafa está custando na casa dos 10 dólares, se eu não me engano, 10 e alguma coisa. E aqui a gente vai duplicar ela infinitas vezes até 9 da noite, tá galera? Lembrando, 9 da noite, o ciclo se atualiza e essa garrafa some, ela muda, ela vai para outra localização, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente coletou ela, a gente vai aqui, ó, nessa pontezinha aqui, pode vir até aqui o começo mesmo, tá? Uns inscritos meus me alertaram aí, que não precisa nem atravessar a ponte, só tem a agradecer a galera aí. Você perde um pouco menos de tempo, né? Para poder duplicar a garrafa. E é bem simples, aqui você só vai precisar de ter dedicação para poder fazer isso aqui até você cansar, né? Lembrando, você só pode carregar um total de 10 garrafas, tá? Você coletou 10 garrafas, você vai e vende, tá ok galera? Lembrando, para poder fazer esse método, você precisa ter a profissão do colecionador, tá? Você precisa comprar a bolsa do colecionador. Olha, a gente já coletou duas garrafas aí. Como vocês podem ver, enquanto a gente conversa aqui, é muito rápido, muito rápido mesmo, tá? Então, eu recomendo você vir para cá. Essa é a localização, tá ok galera? Super fácil aí, você põe um ponto de interesse aqui, tá? E outro bem, bem aqui no comecinho da ponte, tá? E aí você fica nesse vai e volta, ok? Lembrando, é abaixo de Sandeni, ok? E no mais, no mais é isso galera, eu acho que é isso. Vídeo rápido aí, eu resolvi regravar esse vídeo aí, na verdade, porque eu coloquei o vídeo aí com uma thumbnail que tinha data, né? Então, eu estou regravando aí para ajudar vocês mesmo aí, renovando o vídeo, tá? Porque, por incrível que pareça, tem pessoas ainda que não sabem desse método. E esse método vai estar funcionando até 9 da noite apenas. Então, venha para cá, corre para cá, pega suas 10 garrafas, vai lá, vem de volta, pega mais 10, ok? Aqui a gente já vai coletar mais uma aí, ó. Super fácil, tá galera? Eu vou coletar as 10 aqui. Eu vou coletar as 10 aqui, a gente vai para a venda, tá? Vou passar a localização da madame para vocês aí também, ok? Galera, a madame Nazar hoje se encontra aqui, tá? Aqui no deserto, aqui. Fica abaixo de Tumbleweed, tá? Aqui abaixo do rio Bravo, tá? Então, para quem coletou as 10 garrafas, é aqui que você vende elas, tá? Lembrando, você só consegue vender se você tiver comprado a profissão, tá ok? Vamos vender aqui, se você não tem, vai em comprar. Aqui está as nossas 10 garrafas aí. Whisky Lundês aí, ó, dá 102 dólares, 10 garrafas aí. Essas 10 garrafas, para você coletar elas, é muito rápido. Tipo, 10 minutos, tá? E para você que não está conseguindo coletar elas, né? Porque tem muita gente próxima, que no meu caso aconteceu, tinha bastante player fazendo o mesmo método. Eu recomendo você vir aqui em progresso. Você vai em missões da história, tá? Isso aqui é só para quem tem as missões do Moncharny, tá? Você repete essa missão aqui. De certo, só a morte e os impostos, tá? Se você tiver essa missão, você repete ela. Que você vai fazer o glitch aí, sem preocupação nenhuma. Você vai ter a sessão toda para você, ok? Então, desde já. Se possível, deixa like. É isso, eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana aí. Valeu, falou. Até mais, galera.